Em março, o Empresas e Gente de Sucesso mostrou a ideia de dois empresários de Teresópolis que criaram um projeto para combater a violência no trânsito em nossa cidade. Agora, esses dois empresários lançaram oficialmente a campanha que inclui uma cartilha e um site com dicas importantes para motoristas, motociclistas e pedestres evitarem acidentes. Veja só! A questão mais preocupante da mobilidade urbana, de acordo com os especialistas, é a violência no trânsito. O desafio para os órgãos que controlam o tráfego é fazer com que as pessoas se conscientizem de que as soluções para um trânsito mais seguro dependem do esforço coletivo e não apenas do poder público. Com esse espírito que foi lançado oficialmente este mês em Teresópolis, o projeto Salva Vidas no Trânsito. O lançamento vem oficializar o que a gente já estava desenvolvendo, que é o trabalho de palestras em escolas, em qualquer instituição que solicite a nossa presença. A intenção sempre foi a mesma, salvar vidas, conscientizar as pessoas, educar, mostrar para as pessoas que o trânsito é realmente um dos maiores problemas que nós temos na cidade e no Brasil. O segundo levantamento que nós temos aqui do batalhão Teresópolis é da região serrana, uma das cidades mais violentas de todo o estado. A partir do lançamento oficial, que contou com a presença de diversas autoridades no auditório da Câmara de Dirigentes Logistas, os próximos passos já estão planejados. A gente tem um sonho com isso. O sonho é que realmente o projeto cresça. A gente percebeu que muitos casos de, por exemplo, tratamentos que poderiam se resolver, uma lesão, e acabam não se resolvendo e complicando mais ainda, porque não teve realmente um acompanhamento e um tratamento específico para aquele problema. E a nossa intenção é que o projeto cresça para que a gente consiga recursos para poder ajudar essas pessoas. Um exemplo, uma pessoa sofre um acidente e precisa de uma cadeira de roda. A gente ter recurso para poder ajudar essa pessoa, a dar uma cadeira de roda a essa pessoa, uma muleta, um tratamento psicológico, fisioterapia, enfim. Esse é um sonho. Esse, na verdade, é o grande sonho das nossas vidas. O projeto Salva Vidas no Trânsito poderia ser um exemplo a ser seguido em outras cidades. Mas, por enquanto, segundo seus criadores, o foco é fazê-lo crescer primeiro aqui, em Teresópolis. Inicialmente, a gente quer focar muito em Teresópolis, porque em Teresópolis, como eu falei anteriormente, existe um grande número de acidentes. Mais de três acidentes acontecem todos os dias. O ano passado foi registrado mais de 1.226 acidentes de trânsito só em Teresópolis, mais de 274 mortes e em torno de 90 atropelamentos. Então, a gente vê que em Teresópolis a gente tem muito o que trabalhar. Claro que a intenção é levar isso não só para outras cidades, mas para o Brasil inteiro. Por isso, a gente desenvolveu um site onde o nome é salvavidasnotrânsito.com.br. Peço a todos que acessem o site e que vocês vão poder participar com a gente lá também. A data escolhida para o lançamento do projeto não foi ao acaso. 11 de maio, o lançamento do nosso projeto não foi por acaso. 11 de maio foi o dia que as Nações Unidas escolheu, junto com vários outros países, para que desenvolvessem a mudança na década. Começando a partir agora, de 2011, e levando isso até 2020, com a intenção de diminuir 50% o número de acidentes de trânsito no mundo. E nós, claro, tentamos acompanhar e por isso a gente escolheu esse dia. Segundo seus idealizadores, o projeto Salva-Vidas no Trânsito não tem data para acabar. O projeto teve data para começar, agora ele não tem data para acabar e eu espero que ele não acabe nunca. E que depois da gente venha outras pessoas abraçando a mesma causa. Porque o que a gente percebe é que o trânsito, ele cresce. Cada dia que passa, o número de automóveis, de motos nas ruas aumentam. E se as pessoas não tiverem consciência, o nosso problema só vai aumentar também. A gente percebe que hoje o trânsito, ele mata mais do que a AIDS e o câncer juntos. Mata mais do que os dois juntos. Então, o trânsito não só é hoje um grande problema, como virou também uma epidemia. E ele não pode acabar. Esse início de projeto, junto com vários outros projetos que existem, e lá no site também vocês vão ter a possibilidade de conhecer outras ONGs, outras empresas que participam e que lutam em prol do trânsito, em prol da vida, que também não tem data para acabar, só teve data para começar. Durante o lançamento da campanha Salva-Vidas no Trânsito, foi apresentada a cartilha do projeto, que inclui uma série de informações e dicas importantes para evitar acidentes. A gente lançou essa cartilha, porque nas palestras a gente percebia que faltava alguma coisa, uma coisa a mais, uma coisa que a gente podia deixar com a pessoa, para que a gente pudesse, de uma forma ou outra, ajudar num caso de acidente. A conscientização e a educação, ela vem com o tempo, por isso o trabalho tão forte a gente quer desenvolver nas escolas, para que as crianças no futuro sejam crianças bem educadas, crianças conscientes no trânsito. Agora a cartilha, o principal objetivo é dicas de segurança, que a gente colocou ali muitas dicas de segurança, desde o uso do cinto de segurança no banco da frente e no banco de trás, cadeirinha, o bebê conforto, o uso correto disso, dicas para caminhoneiros, para motociclistas, a manutenção preventiva do carro, que também é muito importante, comprovadamente 27% dos acidentes acontecem por falta de manutenção no carro, isso também é importante, e quando você tem um carro com uma boa manutenção, você também não agride tanto o meio ambiente, está ajudando também a natureza, a gente fala isso aí na cartilha, mas o objetivo principal foram os telefones que a gente colocou no final da cartilha, onde são os telefones úteis, de urgência e emergência, que cortam aí das estradas principais, que cortam aí a nossa região e outras regiões também. Outra ferramenta muito importante para conscientizar motoristas, motociclistas e pedestres é o site da campanha, que tem informações e dicas constantemente atualizadas. No site, além dos telefones, vocês vão ter lá também um guia de estradas, a gente colocou lá um guia que começa dizendo, por exemplo, a BR-101, onde ela começa, onde ela termina, quantos quilômetros ela tem, qual é a operadora que dirige aquela estrada, qual o telefone de urgência daquela estrada, quais as cidades que você vai passar passando por aquela estrada, então todas as estradas que a gente teve conhecimento, que a gente conseguiu através do DETRAN, a gente colocou lá. Então, na verdade, o site não é só um site para informação de acidente, pelo contrário, ele é um site também, ele é informativo, a gente quer que as pessoas entrem lá e que participem, porque ele vai ajudar vocês no dia a dia. Tem uma dúvida, vou pegar a BR-116, onde a BR-116 vai me levar? Entra no nosso site, entra lá em telefones e rodovias, que vocês vão ter todas essas informações, inclusive de pedágio. Se tem pedágio, quantos pedágios tem, qual o valor de pedágio, enfim, é muito interessante. Eu espero que as pessoas gostem e nos ajudem a alimentar esse site com outras informações e com participação de todo mundo, porque o projeto, ele não é nosso, o projeto é de todo mundo, o projeto é da cidade. Veja a seguir, na coluna Start, as dicas do construtor empresarial Flávio Gueires para transformar o seu negócio em um grande sucesso. A gente volta já!